READO Música 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 Cartiu Música Vamos trabalhar que eu amanheço o dia trabalhando Lavando tapete Vem, tchau Vem, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu não quero ir aqui, eu caigo para noite, papai, papai, eu caigo para noite, papai, papai, eu caigo para noite. Eu não quero ir aqui, eu caigo para noite, papai, eu caigo para noite.